O coral conhecido como Green Star Poly O Green Star Poly é um coral do tipo soft, que não tem esqueleto calcário. Muitas pessoas comparam esse coral com um gramado, por causa da sua cor e forma de crescimento. Assim como a maior parte dos corais soft, o Green Star Poly não é considerado um coral agressivo, exceto pela sua proliferação, que pode cobrir rochas e substrato e pode sufocar outros corais. Como os corais soft, o Green Star Poly é muito pouco exigente quanto a iluminação. Ele vai se desenvolver bem em faixas baixas, moderadas e até nas mais altas. A circulação também não é requisito fundamental para se manter o Green Star Poly. Ele vai se adaptar bem à circulação mais baixa e também às circulações moderadas ou fortes. O ideal para o Green Star Poly, se você não quiser que ele tome suas rochas, seria isolá-lo numa rocha separada no substrato. E mesmo assim, com o tempo, você vai precisar fazer uma poda ou outra, porque ele vai acabar se espalhando pelo substrato. Mas se você quiser colocá-lo nas rochas que compõem o seu layout, pode colocar em qualquer altura, porque como falamos anteriormente, ele vai se adaptar a uma faixa bem ampla de potência de iluminação e circulação. O Green Star Poly, assim como boa parte dos corais soft, é dos corais mais simples de serem mantidos e que consegue se desenvolver bem até em condições mais adversas de qualidade de água. O nome Green Star Poly vem da semelhança dos seus pólipos com estrelas verdes. Seus tentáculos não são lisos, mas serrilhados. Se você olhar bem de perto, vai perceber. Os pólipos do Green Star Poly são unidos por um tecido de aspecto emborrachado, chamado de Stolon. Basicamente, conforme o Stolon vai crescendo, novos pólipos vão surgindo e a colônia vai se desenvolvendo. O Green Star Poly tem um irmão pobre também, chamado de Brown Star Poly, que como o próprio nome diz, tem os pólipos marrons. É bem mais feio e bem menos comum de se ver. E para terminar, vamos ver a ficha com as características do coral. Numa escala Riff Show de 0 a 5, vamos classificar o Green Star Poly. Beleza, 3,5. Mesmo sendo um coral simples, sua cor é bastante chamativa e seu aspecto é bastante interessante, principalmente quando bem posicionado no aquário. Iluminação. 1. Não é um coral que precisa de muita iluminação e vai se adaptar bem a praticamente todas as faixas. Circulação. 1. Vai se sair bem com todas as potências de circulação, desde que haja alguma circulação, obviamente. Dificuldade. 1. É dos corais mais fáceis de se manter e muito comum ser um dos primeiros corais de muitos iniciantes. Agressividade. 2. Essa nota 2 fica por conta da sua proliferação rápida e que demanda alguma atenção do aquarista para que não sufoque outros corais. Recomendado pelo Riff Show? Com certeza! Fica aí então a ficha do Green Star Polyps. Um grande abraço e até a próxima! Fica aí 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 Tchau.